Oi, pessoal! Quer receber as notícias do portal a10mais.com na palma da sua mão? Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e você será direcionado para o nosso canal de notícias do WhatsApp. Por lá, você vai receber em primeira mão os conteúdos produzidos pela nossa equipe de jornalismo. Fique bem informado sobre o Piauí no a10mais.com, o web jornalismo da TV Antena 10. E aí